Os pais, os avós, os tios, tem que estar de olho vivo na educação dos nossos filhos, gente. E claro, a nossa dica é colégio vivo, tem muita tradição. São três super unidades, em Santa Terezinha, na Paulista, e essa que eu tô gravando no Morumbi. Todo lado da Ani, tudo bem, Ani? Tudo bom? Tudo jóia, toda bonitona, gente. Pra falar o seguinte, olha, são vários diferenciais. O primeiro que eu amei, eles são com matrícula aberta desde o infantil até o ensino médio. Gostou? Diferenciais, período integral até o quinto ano. Pô, ajuda muito. Isso mesmo. Então, os pais podem ficar tranquilos com relação às crianças, porque vão ser bem cuidados. Almoça aqui, tudo. Gente, entra às sete da manhã, sai às dezoito horas. Olha que legal. Período integral. Vai ajudar o papai e a mamãe que tá no começo de vida, trabalhando muito, e seu filho vai ter uma educação diferenciada. Segunda coisa, ensino bilíngue, gente. São cinco aulas por semana em inglês. Vai aprender matemática em inglês, vai aprender história em inglês. É diferenciado, gente. É ensino bilíngue. São cinco vezes por semana. Poxa. Isso mesmo. O papai não precisa ainda gastar. Exatamente. Não precisa. Vai estar dentro da grade curricular da criança. Então, a criança não precisa ficar uma hora a mais na unidade pra fazer essas aulas bilíngue. Então, com a turminha deles, eles vão aprender muito rápido. É uma imersão na língua, tá? Gente, por isso que esse colégio está sendo elogiado por todo mundo. E outra, educação socioemocional. Pra preparar o aluno pras dificuldades da vida mesmo, né? Pra vida que não é fácil. Vamos desenvolver da criança, no total, mais de 50 habilidades, tá? Entre lidar com conflitos, a questão do não, dos limites, a empatia, todas essas coisas que aos poucos foram se perdendo, nós vamos resgatar. Então, os pais vão ter todo o acesso desse desenvolvimento através da roda das emoções. E o colégio também vai proporcionar quatro encontros anuais com a Escola da Inteligência dentro do Colégio Vivo, pra tirar todas as dúvidas. Pode confiar. É fantástico. E a Mônica tava batendo papo comigo, falou, Rui, quando ela falou o preço, gente, falei, gente, escola particular, com esse nível, com ensino bilingue, período integral nos cinco primeiros anos, vem pra cá, correndo. Aqui o endereço é Travessa Evangelho Vivo, número 100, telefone 2534-0128. Gente, é show. Eu tô conhecendo, olha, a primeira impressão é que fica, de 0 a 10, nota 11, e as professoras, coordenadoras, diretoras, o pessoal aqui com muita vontade de ensinar. Pode acreditar, Colégio Vivo, vem que você não vai se arrepender. Obrigado, viu, Ani? Imagina, obrigada a você. Obrigado, obrigada.